Uma Vitaquera Uma Vitaquera Uma Vitaquera Uma Vitaquera E nós estamos de volta aqui com o nosso primeiro convidado de ABM INTA Nós temos Thais Evertz, representante de Coimang, que está perto de nós E agora, Coimang Day, vamos começar Baratinho, com campanhas, com coisas grandes, seguros, seguros por sempre Coimang Day 13 para nós Thais, morro, onde está? Bom dia, Evertz, onde vai? Boa noite Ó, o pessoal, você pode conseguir casa, você pode comprar casa, remodelar casa, e verá E aí daqui daqui você pode começar a remodelar a casa Escucha Eu compreendi que você tem um baratinho de mosaico Correto Da maneira, sempre, nós temos coisas boas, nós temos que visitar você, não? Se vier aqui em trope, nesse caso Nós sempre tivemos um baratinho de agora Então, aqui em Trobe, nós tínhamos de 1 de setembro a 2 e 3 de setembro Mas já que nós acordamos, nós não somos pessoas para cima Porque nós tínhamos em Santa Maria, se você não acorda Então, agora que nós tínhamos em Santa Rosa somente Dia 2 e 3, por causa, tem diferentes descuentes Fabuloso, começando por 10.399 para vir cantar Então, nós tínhamos para flor, para muralha, tínhamos de cerâmica É um momento que eu vou aproveitar, se você quiser aqui Ok, interessante Que, Mendi, diferente dos, imagina-me que a maneira que você está pensando É prestar tanta varia, é descuente tanta varia para cultivos Correto, correreto Mas essa comissão é 3.399 para vir cantar Qual está? Hopi bom Seguro, seguro Não, hopi, hopi, great Está aqui, pois, nós estamos trabalhando com Thaís Evers de Coiman Pois, com Nalo Baitim, é baratinho aqui Dia 2 e dia 3 de setembro está Já sabra ou já domingo Está aqui, está somente na Santa Rosa Coiman, Santa Rosa, correto Ok, 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 interessante Então, já domingo, você tem que abrir? É horário não que você tem que abrir? Sim, nosso horário não está normal Já sabra, 8 horas para 6 horas E já domingo, não é bom para 1 hora Ok Sim Então, essa aqui está baratinho arriba 2 teijões que você tem em stock? Ou tem certas teijões que você tem que abrir? Você tem uma seleção Logicamente, nós temos que entrar em lugar Sempre uma mercancia nova Ok Então, nós temos uma seleção Então, essa aqui está em lugar para a foda Então, você tem que abrir essa área e você tem 4 teijões que você tem que abrir E você tem que abrir essa área e você tem que abrir a casa Então, você tem que abrir Ou me tem que abrir um Trem20 Ou um pario de apartamentos que não é Não tem qualquer coisa lá assim något? No, você não temai Eurito, por isso Por isso, não tem melhor E depois com a boca e a corda não tinha problema, não tinha mais. Não tinha mais, mas não tinha mais. Sim, mas não tinha menos, se não. Ok. Tremendo. Interessante sempre para nós. A pessoa que não recebe ainda, sempre pode passar com nós. Qualquer um de nós tê, não é? E você tem uma folga, então é uma folga que tem desconto na boa estabilidade. Sim. Superstom. Óbvio. 25%... Você sabe, não, eu tenho que comprar um borrador. Ah, bom. Você sabe, se eu reparar mais tanto, eu uso borrador. Aqui não vai me borrar. Mas, hoje em dia, então é para scroof. Correto. Aqui é um borrador. Você sabe que é um borrador. Você sabe que é um borrador ideal. Você sabe que é uma borrador ideal. Você sabe que é uma borrador que está ajudando a minha mãe para casa. Então, a minha mãe não acontece. Aqui é um borrador. O borrador é um borrador. É um borrador ideal. Mas borrador é uma boa marca, seguro, seguro. O que você tem que comprar? Tem uma promissão diferente. Nós articulamos um banho. Se você quiser remodelar ou construir em casa. Nós temos um desconto. Tem uma folga para o artículo de banho. Nós temos a Kitchen Finance. Você pode fazer um financiamento para comprar um borrador. Isso é. Outro. Então, tem também uma possibilidade de comprar um barra. Você pode tomar um financiamento e pagar um pouco de tempo, ou seja, porque agora você , pode ter sua conta. Você tem que ganhar dinheiro para o borrador. Sim. E nós trazemos oportunidades também. Interessante. Para diferentes mosaicos, nós temos um stock especialmente para o barato aqui, e nós está começando fora de R$13,99, para o Fier Count the Mater. E também, de maneira que a Thais acaba de visitar, nós buscavamos diferentes ofertas para diferentes coisas que nós temos dentro da tienda de Koiman em geral. Great! Thais, eu acho que tem algo mais para compartilhar conosco? Não sei, tem uma única coisa que eu quero visitar nos websites, sempre está up to date, e também nos Facebook, Koiman Curaçao e Koiman BV.com. Se você não tem qualquer outra pergunta ou algo, sempre liberamente, você pode passar na Uninos filial, ou tê uma contato via telefone com nós, então nós estamos sempre dispostos para ajudar. Então, cada pendente, em novembro, e na hora de ver, depende, para abrir. Oh, e acaba em novembro? Correto. É mais grande que a Zélandia? Não, é mais grande que a Zélandia, mas é mais grande que a Zélandia. Great! Ei, Thais, obrigado por passar, então nós estamos pendentes para novembro ou para qualquer outra campanha. Para Maker Zé, não sei seguro. Great! Tchau! 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 Tchau!